Fala galera, beleza? Seguinte, nesse vídeo aqui eu vou tirar uma dúvida a respeito dos padrões de cores por causa de um comentário que foi feito com a dúvida de por que quando eu fiz no Keystone ou no RJ45 Fêmea eu não segui o padrão A ou o padrão B. Então só para dar um pouco de contexto, para fazer a crimpagem aí com o RJ45 Macho que é esse aqui, nós vamos visualizar o conector dessa forma e eu preciso fazer um padrão, ou o T568A ou o T568B porque se eu fizer alguma coisa fora desses padrões aqui eu vou ter problema com interferência, perda de sinal e etc. Conforme a normatização. Então no A eu tenho verde claro, verde escuro, laranja claro, azul escuro, azul claro, laranja escuro, marrom claro e marrom escuro. Esse marrom aqui ficou ruim porque a canetinha estava ruim, mas enfim, é o marrom escuro. Tem gente que fala também branco do marrom, marrom, branco do laranja, laranja, branco do azul e o azul. Tanto faz, no final das contas vai sair a mesma coisa. Alguns cabos tem o cabo com uma cor e um risco e outros cabos usam um cabo realmente, um fio na verdade, realmente claro e outro escuro, só o laranja que às vezes vem branco e laranja. Mas o restante é sempre um claro e um escuro. E o T568B é aqui o laranja claro, laranja escuro, verde claro, azul escuro, azul claro, verde escuro, marrom claro e o marrom escuro aqui que saiu horrível. Então vendo dessa forma nós podemos organizar os fios, inserimos o fio aqui e aí nós conseguimos verificar a sequência porque esse conector é transparente e nós simplesmente conseguimos visualmente verificar isso. E aqui o que nós fazemos? Nós precisamos colocar, fazer a inserção aqui e temos cores. Então nós temos o A aqui nesse modelo, então para fazer o padrão A eu vou usar o verde, na verdade aqui é o verde claro e o verde escuro, o azul claro e o azul escuro e temos aí o outro lado que seria aqui o laranja escuro, laranja claro ou como eu falei com listras e o marrom escuro e marrom claro. Cada um vai ser aqui conforme o seu ponto de conexão. Virei aqui que estava dando reflexo. Enfim, a questão é que aqui o que eu tenho que seguir é justamente o padrão que está informado, A ou B. Por mais que pareça ser fora da ordem, o A é o verde claro e o verde escuro e o azul claro e o azul escuro. E aqui eu tenho, se eu for olhar o T568A, eu tenho verde claro, verde escuro, laranja claro, azul escuro. Ué, mas por que aqui não é laranja? Por que aqui é o azul? Simplesmente porque aqui na parte interna do conector, que nós não conseguimos ver, a fiação vai fazer uma ligação específica, onde cada fio que for inserido aqui vai sair em uma dessas oito conexões aqui. porque ele é diferente desse aqui, que é simplesmente na ordem, fisicamente, visualmente, o que a gente colocar vai estar na ordem. Aqui existe um caminho interno que a gente não consegue ver. Então, o importante aí seria obedecer a legenda. Se eu for fazer o B, sabendo que o RJ45 macho, por exemplo, lá da ponta do cabo, está com o B, aqui eu vou fazer o B, então eu vou fazer laranja claro, laranja escuro, azul claro, azul escuro. E aí temos aqui o B também do outro lado. Então vai ser verde escuro, verde claro, marrom escuro, marrom claro. Ou que seja verde e branco do verde, marrom, branco do marrom. E aqui eu tenho um outro modelo, esse aqui é da Soho Plus, e esse aqui é da Furukawa. É basicamente a mesma coisa. A gente não pode seguir exatamente uma ordem como se fosse o visual do T568A e o T568B. Eu preciso seguir o que está aqui. Então, para fazer o A, eu vou colocar o verde claro, verde escuro, laranja claro, laranja escuro. E do outro lado, eu estou fazendo o A, então eu vou seguir o de cima. Esse conector aqui, ele já é diferente desse da Soho Plus. A Soho Plus muda os lados, apesar do marrom ser embaixo e em cima, o azul está lá do outro lado. Esse da Furukawa, eu tenho o azul escuro, azul claro, marrom escuro, marrom claro, para ambos os padrões, tanto A quanto B. Então, esse lado aqui vai ser igual, independente do padrão. E só vai mudar esse lado aqui. Então, é justamente por essa questão visual que nós não conseguimos ver aqui, e cada fio segue o seu caminho lá dentro, que você precisa obedecer a etiqueta e esquecer do visual, no caso do conector RJ45 Fêmea ou conhecido como Keystone. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado, tenha esclarecido essa dúvida. Se você gostou do vídeo, clique no like. Até o próximo vídeo, um abraço e tchau. Tchau para a minha voz também. Tchau.